Tudo que fazemos e planejamos é com o objetivo de construir um Rio Grande melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Nesse Dia das Crianças, vamos comemorar com esses gaúchos do futuro. Não só devemos educá-los muito bem, também temos muito a aprender com eles. A pureza, a criatividade, a alegria e nunca deixaremos de sonhar. Desejo um feliz Dia das Crianças para todos nós. Quem é da lavoura, quem é da roça sabe que muitas vezes se levanta às seis da manhã e se vai dormir à meia-noite. Sempre na busca de produzir o sustento da nossa família, de produzir o alimento para as outras pessoas também. Às vezes eles diziam, mãe, eu queria muito poder comer o iogurte, nesse momento eu não tinha. Cada dia é uma batalha diferente, né? Acordar e não saber exatamente como vai ser o teu dia. Você tem que completar a semana para poder receber, né? A gente teve conquistas que há muito tempo a gente não tinha, né? E o lado do governo do Taierce é o lado do povo trabalhador do Rio Grande do Sul. A grande maioria das pessoas hoje tem uma casa, tem um trabalho digno. A gente nota o crescimento do Estado pelo que a gente vê na vizinhança, né? E agora comecei a receber o RS mais igual através do governo Tarso. Agora já digo assim, bom, não vai faltar, né? Eu sei que tal dia eu vou receber e vou ter o que dá para eles, né? Eu não sabia que existia curso de graça. E com o Pronatec a expectativa de vida assim muito boa, porque antes a gente não tinha. Eu digo sinceramente para vocês que antes a gente não tinha. Para nós, agricultores, a gente teve vários avanços aí na linha de incentivos, de créditos agrícolas. Programas como o ProUni já tem formado gerações de pessoas que hoje já estão nos seus mestrados, já estão vivendo da sua profissão, já estão mostrando o quanto isso dá certo. Gosto de ter em cima da mesa, ah, aqui tem a fruta de vocês, o iogurte está na geladeira, tá? Vocês agora têm. Sabe isso? Para mim é muito bom que eles possam dizer obrigado, mãe. Isso é muito gratificante. Tu ouviu muito obrigado. Nesse muito obrigado que eles me falam, então eu digo para o Tarso, muito obrigado. Angela, me deixa muito feliz saber que a tua vida está muito melhor. Esse agradecimento eu repasso a toda a nossa equipe de governo, que nesses quatro anos trabalha diariamente para que os programas sociais cheguem até quem realmente precisa. Me deixa realizado ver que a Cristine conquistou seu sonho, fez o ProUni, que eu criei quando era ministra da Educação e hoje é uma advogada e tem até o seu próprio escritório. É gratificante ver que os nossos programas para as famílias do campo, como a do Sidney, dão resultados e levam prosperidade. E que trabalhadores de todas as idades, jovens como o Valdecir, estevam empregados graças à atração de novas empresas para criarmos mais e bons empregos. Estudar, produzir, trabalhar, viver melhor e realizar os sonhos. É o que todos queremos e o motivo pelo qual governamos. Tarso! O Rio Grande é um estado melhor para se viver. Sabe por quê? Uma das razões é que o salário dos gaúchos está cada vez maior. Tarso encarou o desafio de recuperar o estado e começou a transformar a vida das pessoas. Uma política de valorização do emprego e do trabalho que trouxe mais renda para os gaúchos e para as gaúchas. Quando Tarso assumiu o governo, a diferença entre o salário mínimo do Rio Grande do Sul e do Brasil era de apenas 7%. Hoje em dia é de 20%, o maior reajuste do país, um crescimento de quase três vezes. Por conta disso, o Rio Grande tem o segundo maior salário mínimo do Brasil. Sem Rodeio Tarso, o salário do povo gaúcho vai aumentar? Sabe que essa pergunta é a pergunta mais importante sobre o meu governo, na questão do desenvolvimento econômico. No ano de 2013, a renda das famílias gaúchas foi o dobro do que cresceu a renda média das famílias no Brasil. Só que em Guaíba, com a Rio Grande do Sul e a Celulose, foram 7.500 empregos gerados. Isso tudo é renda, isso tudo é salário, isso tudo é aumento do poder aquisitivo. E nós vamos continuar, sim, trilhando esse caminho. Tarso! No nosso dia a dia existem algumas questões bem delicadas, especialmente para nós, mulheres. Essas questões não podem ser ignoradas, devem ser enfrentadas de frente. Tarso teve coragem, coragem de criar programas para acabar com injustiças. Ele não aceita autoridade nenhuma, nem da juíza lá, nada. Ele não aceita autoridade. A autoridade é dele, que é o homem e pronto. E eu tenho que agradecer que sou mulher e pronto. Quando eu fui buscar ajuda, foi uma amiga minha que foi fazer isso para mim, porque eu não tinha mais coragem. A Patrulha Maria da Penha tem o objetivo de evitar essa reincidência, mostrando que a vítima, depois de ter feito a ocorrência, ela não está desamparada. A gente já começa a acompanhar aquela mulher desde o momento que ela fez a ocorrência. Então já acaba inibindo até mesmo o agressor com as visitas da patrulha. Antigamente as vítimas faziam a ocorrência, mas não havia aquele acompanhamento posterior. Eu estou com uma vida bem melhor, bem mais tranquila e agora até vou voltar a estudar. Eu vou começar a minha vida nova saindo para a rua. Para nós mulheres, a segurança é uma questão muito importante, porque diz respeito à nossa vida e à vida de nossos filhos. Nesses quatro anos, passamos a contar com uma série de ações de apoio e proteção às mulheres através da Rede Lilás para assegurar que nossos direitos sejam respeitados. Mais do que isso, projetos como o policiamento comunitário nos dão a tranquilidade de que nossos filhos chegarão em casa com segurança. Não são ações pontuais, elas fazem parte de um grande projeto implementado pelo governo Tarso, com atitudes inovadoras e a valorização dos servidores. Esse projeto não pode ser interrompido, não podemos voltar atrás. Com o Tarso, temos a garantia de que não haverá retrocesso. Com o Tarso, as políticas para as mulheres serão mantidas e as conquistas das garruxas serão valorizadas. Vote Tarso! Vote 13! Tarso ganha novos apoios em todo o estado. Mais de 300 prefeitos e vice-prefeitos de todos os partidos querem a vitória de Tarso, porque sabem que ele governa para todos os gaúchos. Governador Tarso, o senhor está conosco em Farroupina e nós estamos com o senhor. Nós achamos o seu trabalho um trabalho honesto, transparente e focado no crescimento e desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O Asfalto é uma luta de muitos e muitos anos. E vem se arrastando governo após governo. Nós temos uma obrigação moral e até uma questão de respeito de apoiar quem está dando o primeiro passo. Então é de fundamental importância que essas políticas sejam preservadas e ampliadas. Tarso! Nesta sexta-feira, a candidata mais votada à presidência voltou ao estado para apoiar Tarso, governador. Eu sempre confiei no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma história e uma história que sempre foi capaz de pensar o Brasil. Daqui, do extremo sul do país, saíram lideranças que mudaram o nosso país. Porque esse é um povo generoso, mas sobretudo consciente. Vamos criar aqui também uma outra gaúcha que se espalha na defesa dos avanços que nós conquistamos nos últimos 12 anos. E temos a convicção que, com a militância de cada um de nós, com a energia e a liberança da presidenta Dilma, nós só não vamos ganhar aqui, reverter aqui, mas vamos também ter uma grande vitória no Brasil. Para que o Rio Grande continue de frente para o Brasil, pensando no Brasil, trabalhando no Brasil, para melhorar a vida da nossa população. Vamos contar-se com toda a nossa gente, vamos em frente, vamos contar-se com o Rio Grande, vamos em frente. Tarso! Eu lembro do aniversário da minha mãe, eu lembro de todos os elementos da tabela periódica, eu lembro da escalação do Inter de 79 e a do Grêmio de 95. Eu sou o lembrador. O Sartori está dizendo que o partido dele é o Rio Grande. Sabe qual é a sigla do Rio Grande? RS. Sabe quais foram os governos do PMDB no Rio Grande? Ah, é o Rio Grande. É Germano e Rio Goto. Goto. O Brito. O Brito. O Brito. O Brito. Aquele das privatizações, lembra? A senhora lembra bem de quem deixou o Rio Grande amarrado. O Antônio Brito. O Brito, exatamente. Sabe quem era o líder do partido do PMDB que fez essa dívida? Certo. Ha! No governo dele é que a dívida aumentou. Sei. Agora quando falarem da dívida, lembra quem foi que amarrou o Rio Grande. Eu sou um lembrador. Eu lembro de tudo que você não deve esquecer.